Fala galera do canal Orgulho Negro Passando aqui no metrô de VH Encontrei essa pintura aqui Muito bonita né Relacionada aí ao conteúdo do nosso canal É uma arte pintada por um artista Ver se eu acho o nome dele aqui Bom, não consegui achar o nome não, mas Muito legal Vou mostrar pra vocês de novo aqui Bom galera, tá aí Deixa um like aí no canal, curta o vídeo Tá bom Apoie a causa aí